Olá pessoal, somos o casal Descomplica, eu sou a Lili e eu sou o André. Estamos aqui na Praça 2, no Arena Center, na melhor época do ano, que é o Natal. Se você caiu aqui de paraquedas, já deixa o seu like garantido, se inscreva nesse canal e se você puder, compartilha esse vídeo. Então bora para o vídeo, garanto a você que você vai se surpreender com muitas coisas lindíssimas dessa loja. Tchau, tchau. Então pessoal, começando aqui na loja Arena Center, aqui é uma loja mais para decoração de casa. Também vamos ter alguns artigos de Natal também, para você enfeitar a árvore e tal. Mas eu também vou trazer uma dica para vocês, de coisas de casa, para você estar mudando a sua decoração. Então nós vamos começar por aqui, por esses anéis, para a mesa posta, R$ 9,99 cada um. Esses daqui R$ 11,99, lembrando gente que é cada, tá? E ele é um material de ferro, né? Ó, o material dele é totalmente diferenciado, R$ 18,99 cada um, para uma coisa assim mais sofisticada. Então eu vou trazer sempre assim, algo para vocês que seja também baratinho, né? E aí é de acordo com cada bolso de cada um. Olha esse daqui, ó, que lindo, gente. R$ 9,99. Essa é a inspiração que eles colocaram aqui. E tem esse daqui também, olha. Que lindo. Como é que fica? Tem os guardanapos aqui. Esse daqui está R$ 19,99 cada um. Mas tem outras opções de R$ 10,00, um pouquinho mais barato. Tem esse daqui, ó, também, que é R$ 10,00. Lembrando que é cada um, tá, gente? Tem esse daqui, ó. Eu amo esse daqui. Sempre gostei muito, né, desse. R$ 18,99. E tem esse daqui, ó, R$ 16,99. Tem os estampadinhos, para quem gosta, né? R$ 8,99. E vamos para o jogo americano. O lugar americano que as pessoas falam agora, né? R$ 8,99. Tem esse daqui, ó. Que é mais tradicionalzinho. Eu até comprei os meus aqui. R$ 13,99. Tem lugar, gente, que você vai achar mais barato, tá? Mas eu vou estar... Como eu estou aqui nessa loja, eu vou estar mostrando para vocês o valor daqui. Aqui também, às vezes, tem algumas cores que são diferentes. Esse está R$ 10,99. E esse daqui, ó. Tá vendo? A cor dele é bem diferente. Ele também tem uns brilhinhos. R$ 13,99. E tem esse de R$ 15,99. Tem ele no azul. Tem ele no laranja. Tem esse daqui, ó. No cru. Olha. R$ 11,99. R$ 11,99. Ele é de juta, tá, gente? Olha. E tem ele assim também, ó. Quadradinho. Tem esse daqui, R$ 10,99. Tem ele no dourado. Tem essas folhas. R$ 8,99. E tem também, gente, esse lugar americano de fibra natural. R$ 44,99. E esse aqui, R$ 34,99. Tem esses aramados assim, gente. Olha. Isso aí é mais para enfeitar, né? Colocar na mesa. Esse daqui, ó. R$ 74,99. Ó. Esse daqui, gente. R$ 77,99. Isso. R$ 59,99. R$ 50,00 esse. Bem, gente, olha. Com a borda dourada. R$ 59,99. E esse pratinho de sobremesa. R$ 49,99. Tem essa arvorezinha, olha. R$ 18,99. É. A boleira. R$ 64,99. Olha, tem esses. Essas bandejas. R$ 7,99. R$ 19,99. R$ 24,99. R$ 11,99. E para você que gosta de fazer aquelas de mesa bonita, olha. R$ 56,99. São esses centros de mesa. Olha que lindo. Olha só esse outro centro. R$ 29,99. E olha que perfeição é esse aqui, gente. R$ 200,00. Aqui. R$ 49,99. Tem esse outro centro aqui, olha. R$ 59,99. R$ 97,99. R$ 29,99. O bolzinho saladeira, né? R$ 41,99. E olha o que eu achei, gente. Um saleiro de bambu. R$ 52,99. R$ 16,99. E tem esse jogo de utensílios. R$ 59,99. Tem esses porta-condimentos, gente. Muito lindinho, olha. R$ 34,99. E olha só que perfeição, olha. R$ 17,99. E olha esse daqui, ó. Dali, ó. Porta-temperos. Já vem com uma colherzinha. R$ 15,00. Olha essa saladeira de bambu. R$ 59,99. E esses potinhos, gente, ó. Já vem com uma colher. R$ 30,00. Então, para você botar na mesa posta, com nescau, com açúcar, né? A Ariana sempre tem muitas coisas assim de bambu. Para quem gosta de botar aquela mesa bem bonita, né? Tem a petisqueira, R$ 43,00. Tem essa outra petisqueira, R$ 54,99. R$ 49,99. Olha, tem essas daqui, ó. De colocar frios. R$ 34,99. Tem essa bandeja aqui, ó. Maravilhosa. R$ 50,00. Tem essa petisqueira, olha. R$ 22,99. Tem essas talbinhas de coração. Está sem o valor. E tem esses potes com tampa de bambu. R$ 18,99. R$ 18,99. Tem aquele que eu mostrei lá na frente. Olha, R$ 29,99. E olha só, gente, esse trio de porta-condimentos. R$ 79,99. Muito lindo, né? Tem esse porta-tempero diferenciado. Qual o valor? R$ 49,99. E olha, gente, esse daqui. Que fofura. Olha, olha esse, olha. R$ 100,00. R$ 100,00. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês, ó. O porta-talher. R$ 24,99. Tem esse porta-talheres aqui, ó. R$ 100,00. Tem esse lugar americano. Lindo também. R$ 21,99. Tem esse porta-condimentos também, olha. De bambu. Muito lindo. Ele está R$ 139,99. Maravilhoso. R$ 64,99. Tem esse aqui que é menorzinho. R$ 69,99. Gente, esse aqui é um saleiro. Olha. Saleiro. R$ 21,99. Tem essa estapa pra corte. R$ 23,99. Migalheira de bambu. R$ 49,99. Tem um prato pra bolo. R$ 79,99. R$ 24,99. Essa boleira de cupcake, né? E tem essas outras aqui, olha. R$ 29,99. Olha aqui a mantegueira. Que fofura. R$ 29,99. Gente, olha só, gente. Essas tigelinhas. E o André, a gente estava procurando muito. Essa está custando R$ 14,00. Essa daqui está custando R$ 20,00. Essa daqui, olha. R$ 24,00. E essa daqui, que é mais rasinha. Não, essa daqui é um escorredor de arroz. Ah, é. Não é diferente. É um escorredor de arroz. Está R$ 19,00. Ah, não. E é grandona, tá, gente? Olha. Muito boa ela. Olha, essa daqui está custando R$ 49,00, R$ 34,99 e R$ 40,00. Mas olha o tamanho. Ainda tem maior, gente. Olha aqui, olha. Essa daqui. R$ 40,00. Essa aqui tem até medição. Essa aqui também tem, eu acho. E essa daqui está custando... Essa aqui é o mesmo preço, né? Todas essas aqui são o mesmo preço. Tem esse jogo de facas, olha. R$ 109,99. É. E ele tem um porta-faca, está vendo, gente? Não é só o jogo de facas. É da Cramonti. Bem bonito. E tem esse daqui, olha. Só o suporte. R$ 77,99. E tem esses joguinhos aqui também, olha. Com essas duas cores. De silicone. De silicone está R$ 169,00. Tem essa farinheira da Fratelli. Olha, R$ 39,99. Olha o saleiro, gente. R$ 59,99. R$ 18,99. R$ 18,99. R$ 63,99. Suporte para sachê. Aqui é para botar aquele lixo que está cheio, né? É um organizador, gente, olha. Amor para botar na gaveta também, né? De talheres. Gente, o disfarce de panela, olha. R$ 11,99. Amassador de batatas, olha. R$ 17,99. Tem esse outro amassador aqui, olha. R$ 59,00. Ele é mais antigo, esse daqui. E tem, gente, essas espátulas que são menores, olha. É bom para a gente colocar na mesa, né? Porque a gente tem muito desse tamanho. Mas aí, se você quiser colocar para servir, olha. R$ 13,99 cada uma. Tem essa colher e afiador. Tem isso aqui também, olha. É um cortador de bolo. O fuê de inox grandão, né? R$ 29,99. E o maior ainda, que é R$ 22,00. R$ 31,00. Não. R$ 32,00 em R$ 29,99. Esse aqui é um polvilhador, R$ 21,99. Aqui na Arena Center tem alguns utensílios, assim, bem diferentes. Tem aqui esse espegador aqui para você fazer fritura também, olha. Os valores. E tem essas espátulas, olha. R$ 7,99. Olha. Colher de bambu. R$ 7,99. Tem essas espátulas. R$ 4,49. Isso aqui é um jogo, ó. R$ 24,99. E aqui tem, gente, olha. Espátula de... Bambu. Colher de bambu de silicone, olha, né? No branquinho. É bom para quem faz doce, né? Essas branquinhas, R$ 10,00. Tem as de cores também, ó. Essa daqui já é meio diferente. R$ 18,99. Essa outra marca aqui, ó. Tá em promoção. Cada uma tá R$ 10,00. Se você comprar 10 utensílios deles, sai a R$ 100,00. E olha só que chaleira linda, gente. R$ 149,00. R$ 134,00. E essa aqui branquinha, olha. R$ 93,99. E olha só, gente, que bonitinho. Esses bolizinhos, olha. R$ 28,99. E esse maiorzinho, ó. R$ 58,99. Aqui, gente, tem bastante leiteirinha. Tá vendo? No 10, eu sou doido para comprar. Para a gente colocar no nosso... Na nossa amenda de café da manhã. Nós ainda não temos, né? Tem essa jarrinha aqui. Também serve para colocar suco. R$ 49,00. R$ 28,00. Essa. R$ 18,99. R$ 22,99. R$ 14,99. E R$ 14,99. Tem esses açucareiros. Um mais lindinho que o outro. Olha, gente. Muito lindo. Tem o bulho, ó. R$ 49,00. Um vaso decorativo, gente. Perfeito. R$ 129,00. R$ 199,00. R$ 99,00. Já botaram umas florezinhas aqui, ó. R$ 149,00. R$ 99,00 e R$ 99,00. Gente, a florzinha que está aqui, o buquê, não vai não, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Somos o casal Descomplica. Eu sou a Lili. E eu sou a André. Nós estamos falando baixo, né? Porque eles estão trabalhando. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Já deixa aquele super like. Um beijo do casal Descomplica. E tchau. Podia ter feito aqui.